Do que adianta você ter essa alma colada aos ossos dessa carne errada? Sem o risco, a vida não vale a pena. Se você não quiser arriscar, não comece. Não comece. Isso quer dizer, se você arriscar, perder namorada, esposa, filhos, emprego, a cabeça e até a alma. Mas é sempre melhor isso do que olhar para todas essas outras pessoas que nunca acertam porque nunca se propõem ao risco.